Regimentar o que V. Exª vai fazer. Nobre deputado, o senhor quer falar alguma coisa? Pois não, deputado. Posso encaminhar um pronunciamento de um minuto? Como? Posso encaminhar um pronunciamento de um minuto? Fica à vontade. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, enquanto a gente vai discutir a votação, eu quero apresentar um documento aqui que recebi da belíssima cidade de Bonito, esse bonito documento e o discurso que a gente faz e pede para V. Exª de encaminhamento é que o doutor Rui Barbosa, ele prestou conta de 90% de tudo que prometeu naquele município há oito anos, quando se elegeu prefeito e agora ele elegeu o seu candidato lá em Bonito. Eu peço a V. Exª que dê divulgação e que sirva de exemplo para outros prefeitos de Pernambuco e do Brasil que prometem e que possam fazer como fez lá o doutor Rui Barbosa elegeu o Gustavo, seu sucessor, com só vereadores e vereadoras. Obrigado, presidente, pelo encaminhamento e divulgação. Muito obrigado, deputado.